pessoal se liga nisso esse vídeo que eu vou dar play agora para vocês não é o que parece em primeiro lugar esse vídeo não é o que parece ele tem dominado aí as redes sociais recentemente nos últimos dias que mostra aí um suposto raio-bola e existem vários vídeos de raio-bola pela internet só que a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha Será que isso é mesmo um raio-bola raio-bola pessoal é um grande mistério ainda é um grande mistério para a ciência é um fenômeno um fenômeno muito muito raro mas sim ele foi filmado não é esse vídeo que eu vou mostrar para você está mas eu vou mostrar para vocês e a pergunta que não quer calar Será que vários casos de ovnis e de UAP seriam raio-bola né é uma dúvida que dura já centenas de anos né séculos para a ciência eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso eu achei alguns vídeos e tentei entender um pouco sobre o raio-bola o Sérgio Sacani tem falado bastante sobre o raio-bola nos podcasts e muita gente está com essa dúvida não o que que pode como que seria mesmo a aparência de um raio-bola e raio-bola é a explicação para os ovnis que a gente vê por aí na vídeos de ovnis e tudo mais né inclusive como eu disse para vocês tem um vídeo real de raio-bola que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo hoje vocês vão ficar experts em raio-bola tá vocês vão ficar peritos em raio-bola spoiler antes de começar tá um spoilerzinho aí para vocês de alguns fatos reais sobre o raio-bola ele deixa para trás um cheiro muito forte de enxofre ele pode explodir e acreditem ele pode até matar parece ficção mas é real e eu vou mostrar tudo para vocês aqui eu vou mostrar uma imagem real de um raio-bola que a gente tem e um vídeo real mesmo comprovadamente real de raio-bola tá Talvez seja o único vídeo raio-bola real que a gente tenha na internet só que a gente tem que fazer como a gente tem que fazer como Jack o aficionado por raios bola vamos por partes em primeiro lugar esse é só um print mas eu vou mostrar o vídeo né esse é um vídeo que ficou muito famoso que mostra aí um suposto raio-bola que teria sido filmado na Bielorrússia né vamos dar uma olhadinha nesse vídeo só para você ter uma base esse vídeo encontrei no Facebook e já começa aqui já um alerta para gente na informação falsa a mesma informação foi checada por verificadores de fatos independentes em outra publicação aí a gente consegue dar o play aqui fala quando a gente clica que a informação é falsa mesmo assim vamos ver a publicação se liga nisso esse é um vídeo de raio-bola eu diria que é o vídeo de raio-bola que mais ganhou repercussão aí na internet isso já não é de agora é um pouco antigo esse vídeo né vamos ver ele mais uma vez ele já termina aqui ó Richard esse vídeo de raio-bola é real se liga nisso olha lá é incrível né a iluminação a iluminação bate o reflexo ali nos trilhos é simplesmente né chama muita atenção mesmo da gente e da gera aquela dúvida né para muita gente será que isso seria então raio-bola essa seria a aparência de uma bola se não for um vídeo real de raio-bola é assim que a gente veria né um raio-bola um especialista forense e de vídeos né chamado Michael primor ele analisou o vídeo e ele fala que o vídeo é fake inclusive o próprio criador do vídeo o Andrei truco Nova né de fato ele é da Bielorrússia ele mesmo disse que na verdade foi uma arte ali que ele fez né uma animação né então não é um raio-bola ele fez uma animação mas não para passar como se fosse algo real ele simplesmente fez ali um teste do trabalho dele e acabou que ganhou grandes proporções aí no mundo inteiro divulgando né galera divulgando como sendo um vídeo de raio-bola e ele disse que perdeu o controle né não teve intenção de mentir mas acabou né que esse vídeo acabou se passando por raio-bola né agora recentemente teve um outro vídeo de um raio-bola que eu vou mostrar para vocês foi compartilhado inclusive pelo Sérgio Sacani lá no Twitter e eu achei esse vídeo simplesmente muito muito incrível né Será que então pela primeira vez a gente estaria vendo um raio-bola eu vou dar play nesse vídeo agora se liga nisso e é muito convincente né tem um raio ali que cai tal gera ali o que seria né o raio-bola e aí eu fiquei muito empolgado porque de fato parece mesmo um vídeo real né até pela qualidade do vídeo eu acho que se você fosse fazer um CGI seria mais o estilo daquele da Bielorrússia porque é uma qualidade muito alta né esse já não esse parece um celular mesmo que alguém pegou ali e filmou mas será que esse vídeo é de fato real eu fui atrás para pesquisar mais sobre isso porque vocês sabem que eu gosto de pesquisar as coisas a fundo e aí eu encontrei isso aqui ó Jorge o eço né ele que é do canal ou em de que seria parece um trocadilho para oh my God né inglês que é o meu Deus ou em de que é para ovnis e mistérios em geral né e ele fez um vídeo a desmistificando aquele vídeo compartilhado pelo sacane eu vou mostrar aqui para vocês agora ó ele coloca ali ele até fala de uma forma meio irônica e aí ele coloca o vídeo que foi compartilhado né do raio-bola do suposto raio-bola e aí ele coloca o vídeo que ele encontrou né original embaixo esse é o vídeo compartilhado que tá saindo aí como raio-bola e esse seria o vídeo original aqui embaixo que não tem o raio-bola Richard e agora né o que que a gente faz por um lado a gente tem aqui né o vídeo compartilhado pelo pelo Sérgio Sacani Sérgio Sacani é uma grande referência no Brasil ele tem muita credibilidade muito inteligente e eu gosto inclusive muito de acompanhar o Sérgio Sacani por outro lado a gente tem o Jorge o eço que fez essa análise e também coloca ali um vídeo que parece parece muito real né mostrando ali o vídeo que no caso seria o vídeo real embaixo e aparentemente então não seria um raio-bola sendo ou não sendo um raio-bola para mim esse vídeo ele já perde um pouco do crédito como um vídeo de raio-bola porque tem ali uma certa contestação e mais do que isso né não existe uma prova mesmo científica de fato de que esse vídeo seja real mas se preparem pessoal se se preparem porque agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que realmente é um vídeo real de raio-bola pode não ser o único como eu disse né existem vários vídeos de raio-bola pela internet só que a gente não tem como saber tem alguns vídeos que dão na cara que são fake né tem outros que deixa uma dúvida como esse né que foi compartilhado pelo Sérgio Sacani na verdade até agora não sei se isso seria real ou não então a Richard mas não mostrou lá o Jorge o isso não mostrou ali embaixo o vídeo real sim aquele tudo indica que de fato esse vídeo não é real só que e se o CGI for para ter retirado o raio-bola que poderia ser real por exemplo então fica uma dúvida inclusive comentem aqui embaixo no que que vocês acham esse vídeo é real de um raio-bola ou não ali né o o análise do Jorge o isso me deixou uma grande coisa de dúvida então já perde um pouco da credibilidade pelo menos na minha opinião mas agora como eu disse apresento para vocês um verdadeiro vídeo científico de um raio-bola se liga nisso porque vocês sabem que quando eu mato a cobra eu mostro a cobra play no vídeo agora tá aí na tela para vocês o único vídeo que cientificamente pode ser comprovado como um vídeo de raio-bola porque por que que esse é o único que cientificamente pode ser comprovado porque foi pego pela Universidade de Lanzo na China eles estavam estudando né sobre raios né e eles instalaram um equipamento muito sofisticado uma câmera que permite pegar em slow motion em super câmera lenta né e ela tem inclusive espectrômetro ou seja conseguem fazer uma análise ó como vocês estão vendo aqui né uma análise da luz né que esse objeto que essa bola no caso essa bola de luz né esse raio-bola emite e através dessa luz eles conseguem entender a composição né desse raio-bola Pois é o rebola também tem uma composição não é só simplesmente eletricidade ali né então a gente percebe que o vídeo ele mostra ele não mostra o raio em si mas logo no iniciozinho no primeiro frame dá para perceber que ele se origina ó ó se liga nisso teve um raio e o raio desencadeou esse raio-bola um raio comum que a gente tá acostumado a ver ele desencadeia esse raio-bola alguns detalhes desse vídeo né o local de filmagem foi em King High Plateau tá e ele pegou esse raio-bola numa distância que estaria de aproximadamente 900 metros da câmera essa esfera de acordo com os com cientistas né esse raio-bola ele tinha cerca de cinco metros de diâmetro ele viaja na horizontal é porque a gente tem o vídeo né estabilizado bonitinho só do raio-bola mas ele viaja na horizontal por cerca de 15 metros subindo né se elevando cerca de três metros esse vídeo ele é de julho de 2012 né o que que a gente percebe com isso pessoal com o único vídeo que pode não ser o único vídeo de raio-bola mas é o único vídeo de raio-bola comprovadamente cientificamente né comprovado como sendo um vídeo de raio-bola o que que a gente conseguiu aprender sobre isso esse que vocês estão vendo não é o tempo real do vídeo esse vídeo ele tá em câmera lenta em 10 vezes se eu não me engano tá ele tá desacelerado porque o raio-bola ele dura apenas 1.3 segundo não chega a durar nem dois segundos tá que eles perceberam com isso é difícil observar um raio-bola de longe e de perto ele é muito perigoso né existem muitos relatos até mesmo de raio-bola surgindo próximo de aviões ou até mesmo dentro de aviões que isso acaba sendo muito perigoso e quando eu mato a cobra eu mostro a cobra aqui no aviation herald tem vários relatos aqui inclusive de pilotos né que avistaram raios-bola e eles falam que são raios-bola de fato é muito extenso posso deixar o link aqui na descrição para vocês e sim pode até matar assim o raio-bola ele é perigoso o mais interessante do vídeo real do raio-bola não é só que eles conseguiram filmar um raio-bola na universidade lá na China mas sim a composição né desse raio-bola que eles conseguiram pegar através da análise do espectrômetro né então eles conseguem pegar a composição sendo silício ferro e cálcio isso eram os elementos abundantes no solo daquela região então e que eles entenderam né que o raio ele vaporizou o solo né o vapor do silício ele interage com oxigênio resultado cria calor e cria aquele brilho que a gente vê Richard isso é certeza né isso é certeza que é assim que acontece o raio-bola também não eles não deram certeza por isso que o raio-bola ele é um grande mistério para a ciência ele é muito raro de acontecer mais raro ainda de conseguir ser filmado tem esse vídeo real mas ainda assim é um grande mistério não consegue entender muito bem aqui a gente tem o estudo né desse raio-bola que foi filmado né o único raio-bola filmado eu vou deixar o link aqui na descrição para você está e eles já conseguiram inclusive mas não lá na China tá foi em tela-viva eles conseguiram reproduzir um raio-bola em laboratório quando eu mato a cobra eu mostro a cobra se liga nisso essa é uma imagem real mesmo vou diminuir aqui porque não não tá pegando bem na tela ó o raio-bola sendo criado aqui né a gente percebe que ele surge aqui ele começa meio que flutuar e desaparece durou muito pouco né foram milésimos de segundo e eles não sabem se realmente a forma como eles utilizaram para fazer esse raio-bola é a forma de raio-bola que a gente vê na natureza pode ser que existam várias formas de se criar um raio-bola né E agora sim a pergunta que não quer calar Richard casos de ovnis né Será que eles antes aqui é o estudo né quando eles conseguiram fazer esse raio-bola em laboratório vou deixar também o link aqui para vocês agora sim a pergunta que não quer calar Richard casos de ovnis podem ser associados a raios-bola esse assunto ele tem ganhado muita relevância principalmente aí nos recentes podcasts né o Sérgio Sacani tem falado muito sobre isso e é interessante a gente tentar entender o que pode de fato e o que não pode ser entendido como um raio-bola o que que a gente percebe né naquele vídeo real que é o único vídeo que a gente tem comprovadamente cientificamente como um vídeo de um raio-bola a gente percebe que ele durou 1.3 segundos na verdade 1.3 segundo não durou nem dois segundos né então eu fui atrás para tentar entender mais sobre raio-bola de bola fatos para vocês né todos os raios-bola são associados a raios e tempestades então um raio-bola ele nunca vai surgir num dia de céu limpo com borboletas voando né então não vai isso acontecer né quando tem raio-bola tem tempestade tá associado tempestade e eles duram muito pouco dois segundos no máximo né pode ser que dure um pouquinho mais pode até ser mas vai ser pouca coisa a mais outra coisa de longe é difícil de se ver né um raio-bola como a própria universidade chinesa ele mostrou né de dia então sem chance nem pensar a luz do céu né a luz do dia mesmo e eu ofuscar o raio-bola então é um fenômeno muito muito raro de acontecer e mais raro ainda de ser avistado e ainda mais raro de ser filmado mas Richard algum caso de ovni pode ser associado a raio-bola até pode né Claro sempre tem a chance mas não todos na verdade a maioria não pode ser associado a raio-bola né afirmar que tudo é raio-bola qualquer esfera que a gente vê no céu a raio-bola é como afirmar que tudo é nave alienígena né a gente tem que saber separar o joio do trigo né raio-bola ele não persegue raio-bola ele não dura muito tempo e raio-bola não surge sem ter tempestade pode até surgir de acordo com os cientistas mas aí seria uma coisa ainda muito muito mais rara não uma coisa que a rotineira acontece com frequência né se é que de fato ele pode existir sem estar associado a uma tempestade outra coisa né outro fato raibola ele é perigoso né ele pode sim entrar em casas ele passa pelo vidro então se você tiver a gente está com uma janela ali fechada mas a janela de vidro ele passa pelo vidro né água e vidro na verdade atraem o raio-bola e os elementos residuais do vidro ali né eles são condutores como chumbo por exemplo são resíduos que existem ali no vidro na nossa janela eles são condutores então sim eles podem atrair de acordo com os especialistas inclusive acreditem casos de combustão humano aquele caso que que ninguém consegue entender né que existe né por aí a gente já ouvi falar bastante eles podem estar associados a raios-bola né e raios-bola também poderiam provocar incêndios eles podem explodir eles podem queimar então ainda é um grande mistério Richard devemos ter medo de raios-bola devemos correr para as montanhas olha não seria para as montanhas que a gente deveria correr na crise olha se eu eu acho que é assim em alguns casos até se explica como raio-bola poderiam ser explicados outros que nem aquele ovni aquele o ap tic tac lá sem chance aquilo ali não tem como ser explicado não raio-bola raio-bola também não seria pego por radar né provavelmente chance tem mas eu acho que se for a minoria dos casos extrema minoria dos casos poderia ser explicado dessa forma né a minoria mesmo né e basicamente é isso pessoal a gente deve ter medo então Richard de raios-bola devemos correr para as montanhas não se tiver em tempestade não que aí você vai comer o raio-bola não corram para as montanhas porque aí você pode ser atingido por um raio-bola claro né tudo bem brincadeiras à parte raio-bola é muito mais fácil você ser atingido por um raio comum mas faz ganhar na loteria não é é mais fácil ganhar na loteria do que você ser atingido por um raio-bola tá fora do nosso controle né a gente não sabe quando e onde vai surgir um raio-bola porque se a gente soubesse a ciência já conhecia muito mais sobre os raios-bola né basicamente para você tentar evitar ser atingido por um raio-bola são os mesmos que você deve ter os mesmos cuidados de quando tem uma tempestade para você não ser atingido por um raio né porque não deixa de ser um tipo de raio tá então basicamente você deve sabe aquela regra né você tá na tempestade tenta se abrigar não fica perto de árvore não fica perto de janela porque sim o vidro vidro ele é um condutor né de eletricidade inclusive o vidro tem silício né que é um dos elementos lá que tem chumbo né então sim ele poderia atrair não só raios como também claro raio-bola só que é muito mais fácil você ser atingido por um raio do que ser atingido por um raio-bola né então como a gente tá comentando aqui né não corram para as montanhas não corram para as montanhas foi para fugir de raio-bola fujam corram para as cavernas seria muito mais seguro né então a gente não pode associar todos os ovnis né ou os uaps como raios-bola como por exemplo naquela onda de ovnis que tá acontecendo no Pará recentemente não isso não parece ser raio-bola e eu vou deixar no box aqui para vocês darem uma olhada tá certo bom pessoal então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nos céus e de olho nos raios-bola e até a próxima fui tchau tchau